Olá, e vamos a mais um vídeo da série Pensando Alto, agora aqui no ICC, jogando 5-0 sem bônus. E entrou, americano, vou jogar Pirke, mais uma vez o ataque austríaco, bispo d3 ou e5, quem sabe, eu acho que é popular aí, entre os americanos. Vamos jogar de novo a mesma linha, H4, a linha do Bronsten. Olha, parece que ele vai jogar a mesma linha, jogando com E6 aqui, né. C6, cavalo b6, peão toma, rei h8. Vamos tentar isso. Já temos mais complicações. Check. Estou atacando aqui, não tem bispo b3, essas são as linhas mais complicadas contra a Pirke, essa aí do ataque austríaco, que avança E5, mas a gente vê que a Pirke é bem explosiva, tem recursos contra essas intenções mais agressivas, né. Porque é muito explosiva no centro. Eu não acredito que ele esteja já, ou esteja ainda, com a teoria, né. Estou ganhando aqui. Bom, vai vir um H4 ali rápido, mas eu vou tomar primeiro aqui. Manteve-se mais agressivo, né. Tem essa casa. Muito perigo aqui. D5 vem, H6, H4. Bom, considerando que ele vem com H4, H5, o que eu tenho aqui de mais incômodo para ele? E5, ameaça, peão avança. Vou jogar H4, eu jogo bispo G4, né. Vamos desenvolver então. Essa casa é 6, no caso de eu jogar em G4. Ele já tirou. Vai jogar H4 mesmo, né. D5, seguido de E5, parece bom. Ou E5, direto. D5, vai para C5, ameaçando aqui um duplo. Rapaz, que coisa, hein. Que confusão. Vai ter um Rock pequeno também. Vamos pensar em sacrificar a qualidade. Vou jogar D5, se cavalo C5, é 5. Pode tomar, né. Bom, acho que ele jogou bem passivo. Vamos jogar esse agora. Algo semelhante à partida anterior. Contra o MI, que foi um contra-ataque central aqui na Pirc. Olha, ele tem dama H5 aqui, né. Vamos mandar a massa de peões. Sacrificando a qualidade. De novo o tema. E partida complicadíssima, né. D3. Tá complicado. Tem que trazer os cavalos mais próximos. E3. Desenvolver. F5, parece forte. Peão, toma. Minuto 16. Bom, esse aí eu acho que pode ter coisas. Vou atacar esse peão. Vou jogar D3. Torre F2, forçado, né. Agora eu vou atacar o cavalo. Cavalo H1, forçado também. Cavalo H1 é forçado. Cavalo H1, forçado. Vamos abrir a coluna G. ınca H1, forçado o cavalo... O cavalo H1, pode acabar o cavalo. Ai, pode acabar o cavalo. E pode acabar o material aqui, né. Eu vou trazer esse. O material pode acabar. e o tempo também, mas seguimos firmes, com esperança, parece bom, né? Rf1, dama h1 mate, não tem lance de rei, não tem, torre g3 é uma ameaça muito forte, o tempo dele vai ultrapassar o meu agora, paralisação total, torre toma, torre toma, bispo g2, torre toma, rei toma, bispo cheque, g1, bispo toma, cavalo toma, cheque, cheque, as peças estão acabando, 14 segundos, o tempo também, e o mate chegou, mate chegou, boa, vamos analisar, e vamos dar uma atenção especial, esse lance é 5 aí, que está bem popular nessa variante, vamos lá, bom, vamos começar aqui, pela abertura, então ele jogou ataque austríaco, eu joguei rock, se bispo d3, cavalo a6, é a minha escolha aqui, apesar que cavalo c6 também merece atenção, né? deve ser estudado, deve ser estudado, como opção, né? bispo e2, é a partida fischer e coxinói, como referência principal, c5, é a inspiração, e a5 é o segundo lance, cavalo de fd7, com a ideia de c5, então o centro avança, mas você começa a atacar esse centro, h4 é o mais comum, bispo c4 é o segundo lance, cavalo b6 direto, vamos ver agora, cavalo b6 direto, é o mais indicado, vamos ver se ele não vai dar aqui um duvidoso com c5, né? deu erro, então aqui a gente aprende um pouquinho, né? cavalo b6 foi o mais jogado, mas c5 também foi jogado, vamos ver o que que ele diz aí, e6, como o adversário jogou, e cavalo b6, ataca o bispo, então temos essa teoria aqui, você toma d4, seguindo aí o caminho de 13 partidas, já no lance 10, teve um cavalo d4 aqui, aliás, ele jogou, bispo d3, né? deixa eu ver aqui, jogou bispo d3, bom, o Engininho dá um ponto ali de vantagem, né? 1.67, bispo g4, peão toma, ele não gostou, veio cavalo, torre f7 já era um lance, eu joguei cavalo c6, veio esse, bom, o negócio é complicado, d5 tá sendo dado como primeiro lance, apesar que agora ele não gosta, fiquei preocupado com esse, né? quer dizer, preocupado não, tava esperando esse, olha só, dama d6, ataca, pensei até em sacrificar a qualidade, mas não era necessário, é, aqui não é necessário, é muito complicado, né? então ele veio pra cá, e e5 é o lance, ainda aparece vantagem das brancas, né? mas eu acho que o jogador das brancas, não sente tão assim, né? veio esse, bom, se rei toma já era, né? dama h5, mate em 3, tem que manter a calma aqui, e joguei pra fechar o bispo dele, sacrificando a qualidade, vamos tomar de dama, mantém a vantagem das brancas, e o jogo segue, né? veio esse, dama toma f7, rock, tá dando bispo f5, eu joguei bispo d7, e veio esse, dama f6 e dama f7, tá vendo? ele joga com uma, uma obsessão no ataque, mas tem muitas complicações, não é fácil, agora já deu vantagem para as pretas grande, dama f7 é o lance, engraçado que ele analisa, analisa, chega a conclusão que a dama f7, quando a gente joga, ele fala que é bom, que dama f6 é melhor, mas eu já comentei sobre isso, é que essa análise aqui é feita mais rapidamente, né? e essa aqui, é a que está sendo feita agora, mais profunda, se você vai deixando, ele vai analisando, dama h4, é um bom lance, d3, já aparece ali, d3, quando toma bispo cheque, tem que ser esse, se jogar rei h1, o rei h2 vai ter mate, então foi forçado a esse, joguei dama h4, é o segundo lance, cavalo h1 é forçado, e g5 é uma opção, para jogar torre f8, né? esse aqui ele não gostou, mas esse, foi um erro grosseiro, é bom a gente está na pressão, está no ataque, é outro ponto aí, para ser analisado, quem está defendendo, tem mais dificuldade, né? de encontrar lance, veio esse, e já está dando 9 pontos, aqui eu me senti ganho mesmo, bispo toma, não, joguei torre toma, bispo g2, e agora torre toma g2, ah, tinha que ter aí o brilhante, né? bispo cheque, bispo toma f2, e mate no próximo, bom, ainda não estou satisfeito aqui, com os caminhos seguidos aqui, então uma variante, que a gente tem que dar muita atenção, porque ela é perigosa, né? talvez seja o teste maior aí, contra a Pirc, ou uma das variantes mais, desafiadoras aí, contra a Pirc, esse é a 5 direto, quem vai direto ao ponto, essa variante aí, né? bispo c4, cavalo b6, seria o lance, se bispo b3, d5, d5, a5, é, tem essa linha aqui também, com c5 agora, parece que está minando o centro, né? e a vantagem é pequena, mas temos que explorar aqui, e ver o que é mais agradável, essa variante, apesar de eu ter ficado ganho aí, contra o MI, na mesma variante, né? o engine aponta momentos aí, de vantagem, mas de qualquer forma, mostra que a Pirc, ela tem recursos de defesa, ela não é tão fácil assim, de quebrar, né? como essa variante imagina, e mesmo nessa linha, bom, acho que está bem complicado ainda, aconteceram erros, e aqui, bom, foi o que eu consegui aqui, na posição, o engine está um pouco indeciso, mas acabou dando certo, né? depois desse lance otimista, quem passou para o ataque, foram as pretas, e bem interessante, chegar, nesse momento, né? mesmo lances considerados errados, na prática, são difíceis, né? de... tentou montar uma defesa, mas já estava muito forte aqui, e esse aqui, acabou coroando aí, o ataque, o ataque violento aí, das pretas, e de novo, com o tema aí, contra-ataque central, vamos ver quanto que deu aqui, a porcentagem, não muito, talvez, 83, razoável, mas seguiremos novos testes, e até o próximo vídeo, da série pensando alto, até lá, valeu! Tchau, tchau!